Deus abençoe a sua vida, o que está afligindo a tua alma, qual é a diversidade que está tirando o seu sossego, acalme, o Senhor sempre chega no momento exato para mudar essa tempestade em águas tranquilas. O Todo-Poderoso, Ele te ama e a cada dia que você confessa a palavra do Eterno, eita, tudo vem ao seu favor, tudo começa a se encaixar e um novo dia está para nascer, um novo dia de bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes que estão chegando ao seu favor. Que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Eterno venha sobre a sua vida. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa, fico muito feliz com a sua companhia. Se é novo por aqui, então já clique em inscrever e ative também o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like clicando em gostei. O versículo de hoje, meu amado e minha querida, amado inscrito aqui do canal, se encontra em Filipenses 4,19, que diz assim E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, arde cumprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Eterno, Ele vai suprir tudo aquilo que está tirando o teu sossego. Qual é a tua necessidade do dia de hoje? Diga para ele assim, Senhor, a minha necessidade é essa área, é essa situação, porque Ele vai entregar a resposta que você tanto precisa. Eu creio no mover de Deus. Eu creio que o Eterno, Ele traz respostas para aqueles que são sinceros diante da presença de Deus. O Eterno, segundo a tua misericórdia, Ele traz resposta para aqueles que se tornam adoradores por excelências nos quatro níveis, no físico, no emocional, no financeiro e também no espiritual. Esse versículo, Ele traz uma meditação, queridos, muito forte. A cada momento que nós mergulhamos na palavra de Deus, nós crescemos na graça, crescemos no conhecimento. E assim, queridos, nós estamos aptos a receber o melhor de Deus. Você crê, meu amado e minha querida? Essa promessa que fala nesse versículo, nos assegura que Deus cuidará de todas as nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória. Confie no Todo-Poderoso, que Ele já está trabalhando para suprir tudo o que você precisa e necessita. Declare com fé, aqui abaixo, nos comentários, essa oração. Escreva assim, junto comigo, queridos, no comentário. Pai Celestial, eu creio que Tu suprirás todas as minhas necessidades, segundo Tua riqueza em glória. Sei que a Tua provisão está a caminho e eu recebo essa bênção em minha vida, agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Eterno venha sobre a sua vida. Deixe aqui abaixo o seu like e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo de Confissão Diária. Shalom, shalom. So. canticamente Вот.